Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Nune e Edu Nostalgic TV. Eu sou o Edu e o vídeo de hoje é sobre a atriz Glauci Rocha. Acompanhem! 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 Amém. 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 Agora vamos aos comentários finais da história dessa grande estrela que foi Glauci Rocha. Se você gostou do vídeo já deixa aquele super like para ajudar o vídeo a chegarem mais pessoas. A primeira coisa interessante da história de Glauci é que não se sabe ao certo com que idade ela morreu. Naquela época era muito comum essa divergência nos registros de nascimento e Glauci pode ter morrido com uma idade entre 38 e 40 anos. Outro fato curioso é que ela tinha um relacionamento com o também super famoso na época Jardel Filho que acabou morrendo da mesma forma que ela alguns anos depois. Mas outro dia a gente conta essa história. Sobre a morte de Glauci claro muito se especulou na época. Houve uma comoção enorme em torno de sua morte e as pessoas logo levantaram a questão da mãe de Glauci que morreu da mesma forma um ano antes. Claramente existia um componente genético forte e Glauci se preocupava com isso. Talvez ela até tivesse conhecimento de alguma doença pré-existente. Por isso tinha essa estranha obsessão em acumular notícias e qualquer coisa relacionado ao infarto. Mas na verdade é que Glauci tinha péssimos hábitos de vida diária. Ela se alimentava mal e fumava muito. Além disso ela era extremamente perfeccionista e preocupada com seu trabalho. Naquela época a carga de trabalho era enorme e os artistas passavam horas nos sets de filmagens. Para se ter uma ideia quando a Glauci morreu ela tinha gravado uma novela e dois filmes no mesmo ano. E devia estar claramente estafada. Nem o marido de Glauci que era psiquiatra conseguiu diagnosticar o que hoje chamaríamos de burnout. E provavelmente o acúmulo de todos esses fatores levou a atriz ainda muito jovem. Então pessoal a dica de hoje é essa. Prestem atenção aos sinais. Desacelerem. Cuidem de vocês. Que a vida é de grande importância. Se você quer continuar recebendo nossos conteúdos é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações. Por hoje é só e até a próxima história.